Música Ora meus amigos, bom dia e sejam tão bem vindos a mais um vídeo E ora bem, hoje um unboxingzinho aqui em casa Hoje não me apetece ir para o carro Está aqui ainda fusquinho e cabelinho de chegar E para aí eu andava a precisar de uns fones Mi sem fios, mas pronto Uns fones pelo menos com boa qualidade Para um gajo usar que fossem práticos de utilizar E fui desencantar estes lá nas... Eu chamo-lhes bojigangas Que eu tenho uma certa aptência para comprar lá na GearBest Que aquelas que estão para aí a 1 euro A 90 centimos e coisa E neste caso então são uns fones sem... E para eles dizem que é sem fio Mas eles têm fio a ligar um ao outro Portanto de uma orelha à outra estão ligados Não precisam é de ligar ao telemóvel E têm um tom ou meio para carregar... Fazer o carregamento e para configurar as funções Atender e desligar as chamadas, bluetooth, pronto Uma espécie de auricular sem fios Mas que apanha as duas orelhas Ora bem, portanto temos aqui... Ah, é um sports headset Porque eu sou um gajo que faço weather de esporte Levantamento de canecas e portanto esse tipo de exercícios assim do género Ora bem, bluetooth, freestyle, headset, mini wireless, stereo sports Ou então running headphones, gym, exercise, bluetooth Earbuds, with mic... Ora bem, versão resumida Eles prometem muita coisa principalmente a nível de qualidade de som E é precisamente isso que eu vou ver Ora bem, tiramos da caixinha Temos aqui então o manual de instruções em... Inglês Não está mal todo Deste lado em chinês ainda me assustava Portanto, emparelhar, blá 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 Não precisa de aplicação nenhuma O que é porreiro Temos aqui depois um... Um ganchinho Para... Provavelmente para prender aqui esta parte Vamos lá ver aqui Que eu aqui não sei... Honestamente, eu não sei para qual é que será a finalidade deste gancho E este porquê? Ok, estão aqui os fones Tem assim uma posição... Isto deve ser para ficar assim na orelha Ok, left, right, eu tenho uso ao contrário Pronto Portanto, isto vai ficar assim Sou sincero, não sei se esta parte não será um bocado pesada E se não vos vai cair da orelha Mas... Cabo de carregamento enorme Esta mola eu ainda não percebi muito bem para que é Mas pronto, vamos lá experimentar aqui Ora bem Portanto, a orelha da esquerda, a orelha da direita Pronto, e isto está a partida Deve ser para prender esta parte aqui ao colorinho Que assim é a zona do ombro Para não pesar tanto Eles não são desconfortáveis na orelha Por acaso pensei que fossem mais desconfortáveis, mas não Ora, assim... E isto prende aqui Pronto, e isto porquê? Para tentar compensar o tal peso que eu disse Que se refletia aqui Agora Vamos experimentar isto Portanto Isto para ligar será Assim, a coluzinha 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 e tudo Que bonito Ora, mais definições Vamos lá procurar aqui no Bluetooth Tenho aqui o E6 E o que pode olhar a partida Será este Ok, está ligado Ora bem A partida Apesar que isto aparece-me como teclado Vocês podem ver aqui nas Nas configurações Eu não sei se vocês conseguem ver Mas aparece ali E6 como teclado Ora, vamos puxar então aqui um videozinho Bom, já temos som Portanto, esta parte está bem conseguida Ah pá, e os gaios são bons O nível de volume E de conforto na orelha São bastante confortáveis Vocês por aqui Podem fazer mudança de música Por acaso pensava que era para levantar o volume Mas não Portanto, eu no meu caso estou a controlar um video do Youtube E consigo Passar o video para a frente E o video para trás E pausar o video Pausou Nem arrancou Portanto Para além de dar para controlar a música Também vos vai dar para controlar o video E pá, e são bastante confortáveis na orelha Para essa parte Dou a mão ao palmatório São muito confortáveis na orelha Isto aqui Se ficar preso Não pesa muito O que é porreiro Bom Isto custou para aí Sem exagerar Eu acho que não chegou a 2€ Na Gearbest E compensou bastante o preço Honestamente Para quem andar à procura De uns fones Vocês podem também Atender E fazer chamadas Que eles têm em micro Aqui de lado A carga da bateria Dá para A carga da bateria Dá para bem de tempo Não faço a mínima ideia Ah, está aqui Portanto Dá para controlar até 10 metros Microfone incluído Input Ok As clunas 2x20 Mili Miliwatts À partida Será isso Bateria De 80 mAh Dá para um tempo Em conversação De 4 horas Música 3 a 4 horas Tempo de carregamento 30 minutos E em stand-by Vai às 50 horas Ora bem Meus amigos Foram então Uns fones Uns fones sem fio E salvo Erraram os mais baratos Que lá estavam na Gearbest E isto Porque também Não é só mostrar As coisas mais caras Eu pessoalmente E quem me conhece Sabe que eu sou um bocado Pou forreta Comprar estas coisas Eram talvez Dos mais baratos Que estavam lá na Gearbest Tens o link em baixo Se quiseres comprar E foram Uma agradável surpresa Porque são Muito bons Por acaso Gostei bastante A nível da qualidade De som E do volume Gostei bastante deles Bom meus amigos Por hoje então está tudo Já sabes Até para a próxima E um grande abraço E um grande abraço E um grande abraço E um grande abraço E um grande abraço